Olá meninas, hoje trago-vos mais um vídeo, desta vez é um vídeo sobre as minhas compras online, ou seja, foram compras que eu fiz através da internet. Eu nunca fui grande fã de compras online, porque sempre tive inseguranças em relação ao que acontece via internet, como é que o dinheiro é colocado lá, ou como se efetam os pagamentos. Sempre tive imenso medo de perder dinheiro através de compras na internet, então nunca fui grande fã disso, a não ser, digamos, que o ano passado, ou seja, o ano de 2013, que não foi assim há tanto tempo quanto isso, apesar de parecer que eu comecei a fazer compras via internet. Arrisquei, fiz primeiro uma, depois outra, comecei a reparar que as coisas realmente vinham bem empacotadas, que chegavam com boa qualidade, que não havia grande stress e que os pagamentos eram sempre efetuados bem, não era retirar dinheiro da minha conta de que eu não quisesse, os dados permaneciam anónimos, etc, etc. Ainda assim, ainda tenho algum receio de fazer compras online. O Paypal, para mim, é claramente uma aventura para a qual ainda não estou preparada. Já me explicaram como é que o Paypal funciona, mas não é de todo aquilo que eu queria experimentar. Eu prefiro mesmo, através do Visa, fazer as minhas compras diretamente, que assim tenha certeza que o dinheiro vai lá parar à conta da tal marca onde estou a comprar, etc, etc, que não me é retirado dinheiro. Aí estará, vamos perceber, pronto. A nível de marcas, onde já fiz compras através da internet, já fiz em várias marcas, eu geralmente dou preferência a páginas e websites de marcas que eu conheça ou que tenham alguma importância a nível mundial, alguma coisa que não seja, portanto, que seja uma marca mais ou menos conhecida, digamos assim, que tenha algum tipo de fama, pronto, não sei. Uma marca conhecida, que ao menos eu tenho a segurança, que terá algum tipo de segurança ali à volta, estão a perceber, né? Pronto, esta é a minha maneira de pensar. É quando uma marca tem alguma reputação ou é uma marca conhecida, não deverá haver problemas com os pagamentos e dessas coisas. Pronto, e voltando às compras que eu fiz online, depois desta breve introdução, eu, portanto, acho que foi no mês de novembro, foi, a Elf, que é uma marca que eu conhecia, mas nunca tinha experimentado nenhum produto, porque acho que a Elf nem sequer existe aqui em Portugal, e o website dizia que estava com umas, pronto, tinha umas promoções e eu decidi aproveitar. E basicamente tinha que comprar cerca de 30 euros ou 30 dólares, já não me lembro, em produtos, e tínhamos entrega gratuita, ou era um desconto de não sei quantos euros, já não me lembro muito bem. A verdade é que acabei por comprar 30 euros de produtos na marca Elf, acedi mesmo ao site da marca, e comprei os 30 euros em produtos, e o que eu não tinha reparado é que os produtos Elf são realmente muito baratos, e então acabei por comprar assim milhantas coisas, que só com 30 euros, que vocês já vão ver a seguir. E depois comprei umas coisinhas na showroom private, que também não sei se vocês conhecem, e esse sim é um website português, no qual eu já fiz algumas compras e nunca tive problemas com as compras. E a showroom private é um site em que os produtos que lá se vendem costumam estar a um preço muito mais barato, ou seja, sempre com descontos, do que o preço real do produto. Portanto, vamos lá ver o que é que eu comprei na Elf, sim? Ora, o que é que eu comprei na Elf? Eu aproveitei para comprar um kabuki, está aqui, eu acho que tinha mais qualquer coisa aqui dentro, para ele não andar aqui a flutuar, já não me recordo exatamente o que era, eu optei por deixar as embalagens, guardar as embalagens, que era para vos mostrar que eu gosto das embalagens, então acho-me muito fofo, estou um bocado maluca pelas embalagens. Continuando, eu comprei um kabuki, que é um pincel, assim, pronto assim, de ser das fofinhas e que serve para aplicar maioritariamente pós, ok? Eu já o tenho utilizado e tenho gostado bastante, é muito suave e já tinha visto bons reviews sobre eles em várias páginas, então optei por comprar este. É muito bom. Next. Comprei dois produtos para sobrancelha, este é um deles, só para ver que está aberto, que já me é a sementar, este produto tem dois lados, o lado castanho e o lado transparente, ele serve, este lado é para tratar a sobrancelha e este lado é para preencher a sobrancelha, ou seja, portanto, o que eles dizem, eu ainda não, acho que ainda não experimente, exatamente, este lado, basicamente, é para colocar os pelinhos no sítio e depois passa-se com este lado para preencher a sobrancelha. eu já andei a experimentar e até por acaso acertei na cor, eu não sei como nestes produtos todos da Elf, eu consegui acertar na minha cor, de sobrancelha, da base, do corretor, consegui realmente acertar nas cores, o que não é muito normal em mim, eu geralmente vou super um bocado, comprar uma base e trago a base completamente errada, assim, eu não sei como na Elf consegui perceber qual era o meu tom e isto vi online, nem sequer estava a ver os tons das cores na minha mão, portanto, já estou a ver. Pronto, vou-vos mostrar que deste lado tem assim um pincelzinho deste género e este lado é assim, estão a ver? depois é só colocar na sobrancelha. Depois, ainda a nível da sobrancelha, comprei também este produto para os olhos, ah, bom, isto é um bocado de papel, não reparem nisso, tá? Este aqui serve tanto para as pestanas como para as sobrancelhas. Isto tem dois lados, exatamente, aqui diz eyebrow e aqui diz eyelash e este aqui é para então, para as pestanas, também tem assim um pincelzinho assim, enroladinho e este, pronto, é igual, praticamente, só que o pincel, se repararem, é um bocadinho mais comprido e eu penso que o produto não será o mesmo, mas isso já não sei. E basicamente é tipo um gloss para manter as sobrancelhas direitinhas e as pestanas para ficarem maiores e mais bonitas antes da aplicação da máscara propriamente dita. a seguir, comprei um corretor, comprei o corretor só porque sim, eu sei, é um bocado horrível, mas foi só porque sim, queria experimentar algum produto TELF que tivesse, que fosse algum tipo de coloração, portanto, se fosse uma base ou que fosse uma base ou um corretor ou uma coisa de este género para experimentar a qualidade que eles têm a nível destes produtos. E eu comprei o porcelain, ou seja, a cor porcelana, acho que eles só têm este tipo de corretor mesmo, que é líquida. Pronto, e acabei por comprar realmente a minha cor porque eu já experimentei realmente a minha cor. O que foi ótimo. A nível de resistência e durabilidade do produto, sinceramente, ainda não experimentei quantidades de vezes suficiente para explicar se realmente este produto é bom ou não. Portanto, fiquemos por aí. Comprei também este pincelzinho, também da ELF, claro. eu tenho gostado imenso deste pincel. Não estava mesmo nada à espera porque este pincel vê-se em tantos sítios à venda. Estão a ver? É um pincel de sobrancelha, tem dois lados, que são os dois para pentear. Este tem umas cerdas assim mais grossas mas fofas e este tem pronto, é um pente. É um pente normal quase. E eu gosto imenso. Antes de preencher a sobrancelha, eu gosto de passar o pincel e elas ficam mesmo direitinhas. Eu tenho outro pincel de sobrancelha, não é deste género, por acaso é de outro. E elas não ficam tão direitinhas. Eu tenho gostado realmente muito, muito deste pincelzinho. Tenho levado comigo por onde quer que eu vá porque faz mesmo a diferença no preenchimento da sobrancelha. Para finalizar as compras na Elf, ou seja, estão a ver, não estão? 30€ que eu gastei nisto e tantos produtos. Depois no final ainda os vou contabilizar. Para finalizar as compras na Elf, comprei dois corretores, ou seja, dois conjuntos de corretores que são uns corretores de cores. Eu não sei se vocês já tinham ouvido falar sobre isto, mas a nível de corretores, nós podemos ter corretores com cores. Por exemplo, eu costumo ter vermelhidão no rosto e o verde serve para anular este verde aqui. Serve para anular essa cor no rosto. os outros, por ver se serem para anular o amarelo, dependendo, as instruções vêm aqui atrás. Eu comprei mais por causa mesmo do verde, da cor verde, que eu queria experimentar para anular a cor vermelha do meu rosto. Principalmente em borbulhas que ficam, costumam ficar, às vezes são pequenas, não é? Mas costumam ficar tão vermelhas que nem mesmo a base com uma cobertura bem boa não cobre a borbulha e ela fica ali a chatear. Então, eu tenho usado isto. Cada conjunto tem quatro cores. Eu vou abrir o outro também. Ah, bom, este nem sequer está aberto. Portanto, vai ser mais complicado. Ok, porque eu só tinha mesmo experimentado um dos conjuntos. Ora, este aqui tem estas coisinhas todas bonitas, chama-se Erase Neutralize and Conceal. E este aqui, bem que já está bastante usado este verde, chama-se Neutralize and Conceal. Sim, é isso. E eles são parecidos, mas não são exatamente iguais. Estão a ver. Câmara é que eu podia. Aham, sim, sim, estão a ver. não são exatamente exatamente iguais. Portanto, aqui estão oito cores para corrigir o rosto. Eu vou abrir um deles que é para vocês verem. Ele tem um espelho aqui em cima, tem as quatro cores do verde, claramente já está usado e tem um pincel. Sempre. Ok? A textura é realmente muito pastosa. Basta mesmo um bocadinho da nada disto. portanto, eu acho que isto não vai durar para o resto da vida. Porque basta mesmo só uma pequenina quantidade de nada no dedo para esconder o que quer que seja. e deste lado temos este. Ok? Que ainda não está utilizado porque ainda não usei. Eu penso que foi uma boa compra. Ainda tenho que investigar mais sobre estes produtinhos. estes produtinhos porque eu sei que eles servem para corrigir cada cor tipo a olheira, a formidão do rosto, a pele mais amarelada. Eu sei que eles vão para corrigir. Embora eu só tenha um destes problemas, percebem? Então, não sei exatamente que cores é que servem para as outras áreas problemáticas. E, portanto, concluindo a parte da Elf, eu com 30 euros comprei dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete produtos. Ok? Sete produtos maquilhagem por 30 euros. E eu fiquei bastante feliz. Hã? Feliz. Espetacular. Sete produtos. Sete produtos maquilhagem de bastante boa qualidade que eu não tinha essa ideia de Elf. É, 30 euros, mais de 30 euros. O que não é muito normal encontrar aqui. Pronto, para finalizar o vídeo, lembram-se que eu falei-vos que tinha comprado algumas coisas na Showroom Pride, que é uma página portuguesa. Eu comprei estes dois vernizes da OPI ou OP, como quiserem chamar. Eu já tinha experimentado os vernizes da Essie porque, pronto, os vernizes que se costumam mais falar a nível mundial, que são muito bons, não sei o que, não sei o que, e que as pessoas mais gostam, geralmente, são os Essie e os OP. e os Essie, eu já os experimentei e gosto bastante da qualidade da Essie e todas as cores, aquelas cores são maravilhosas, mas principalmente a qualidade daquele produto e a relação qualidade-preço, eu acho que é boa. Claro que são um bocadinho mais caros, mas eu tento arranjar uma maneira de comprar mais barato. E, por exemplo, a Showroom Pride é um website que dá perfeitamente, e parece que estou a fazer publicidade, mas não estou, acredito, eu não estou a ser paga para isto, mas eu lá já comprei dois, não, três, acho que sim, três vernizes da Essie, mais baratos do que o normal e desta vez acabei por comprar dois da OPI que eu queria experimentar. Eles já não tinham muitas cores, que eles gotou assim de um dia para o outro, como é normal, porque estes vernizes são realmente muito, muito conhecidos. Eu já experimentei este daqui, este daqui ainda não experimentei. Já experimentei este aqui. A verdade é que assim, ele tem umas cores excelentes, mas a nível de durabilidade, eu acho que os da Essie duram muito mais nas minhas unhas do que os OPI. Pelo menos esta cor, não sei se esta será diferente, se eles têm uma durabilidade diferente verniz para verniz ou se é como os da Essie que têm uma durabilidade igual em todos eles. Eu não sei, porque às vezes as cores diferem na qualidade do produto por causa dos químicos e essas coisas, não faço ideia. Mas a verdade é que este começou-me a lascar. O que não é muito normal em mim, mas este começou-me a lascar. Mas eu farei um review completo para vocês no blog. Os vernizes OPI geralmente custam à volta de 14,90€. Portanto, estão a ver que é um verniz bastante caro. E eu comprei na Shoe Room Prime por à volta de 6, 7€ cada um. Ou seja, metade do preço. Estão a perceber porque é que eu gosto de ir lá. E este vídeo chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado imenso. Se gostaram deste vídeo, ponham um gosto para mim aqui em baixo e deixem todos os comentários que vocês quiserem aqui em baixo, ok? Se vocês gostaram do vídeo, se não gostaram, o que é que gostariam de ver num próximo vídeo? Sim, isso é importante. O que é que vocês gostariam de ver num próximo vídeo? Ok? Tudo bom para vocês? Tchau! Tchau!